A monarquia entre as nossas nações, algumas nações que são governadas pelo presidente, outros pelo presidencialismo, outras nações governadas pelo parlamentarismo, mas os governos, as autoridades dessas nações não sabem o que fazer. Mas o segredo de tudo está aqui, meu irmão. É a palavra de Deus, a essência. Pode glorificar isso aí. A Bíblia diz que quando o justo governa o povo se alega, a nossa nação está sofrendo tanto. Olhamos para um lado, a política está contaminada. Olhamos e para o outro lado, a sociedade está se contaminando. Precisamos entender, buscar a essência, fazermos da nossa casa a verdadeira essência. Colocar no altar da nossa casa a verdadeira aliança. E dizer, Deus, o Senhor está à frente de todas as coisas. Deus, aqui não há vida e cabote. A presença de Deus não saiu da minha casa. A presença de Deus, a Arca da Aliança, esse encontro dentro da minha casa. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão. Nesta noite é hora de reconstruir o altar da sua casa e falar que somente Deus. Deus é vítima, é misericórdia dele, alcança a sua vida. É por isso que você não foi consumado sobre o juízo de Deus. Todas as vezes que Deus se levantou do trono dele e decretou um juízo debaixo da terra, Deus entendeu que ele não podia acabar com toda a humanidade, porque existia pessoas justas na terra. E todas as vezes que o diabo levantar contra a sua vida e olhar para você, ele vai ter que entender que você é justo, que você é íntegro e ele não quer explorar a sua vida. Deus, por exemplo, é o Senhor. Pode convivir. Eu gostaria de dizer da quarta característica de Enorte. Enorte era um homem que vivia debaixo da santidade. O livro de Enorte diz que sem santidade ninguém pode ver o Senhor. Não tem efeitos, não tem curas, não tem milagres se não tiver santidade no meio da igreja. Se não tiver jejum, se não tiver bebida com Deus, nada vai acontecer. Nós seremos como um bolo muito bonito, muito lindo, aquele bolo fermentado, que muitas vezes, quando experimentamos, nos faz mal. Assim a igreja que não ora e a igreja que não busca em santidade. A igreja aos olhos humanos é bonita, linda, mas com o dedo está vazia, oca. A igreja precisa reconhecer e se encher da santidade. Existe um homem na Bíblia, Josué. Josué entendeu isso. Josué sabia que para vencer as batalhas e as lutas, ele precisava santificar o seu povo. Josué sabia que suceder um homem que nem Moisés não era fácil. Um homem que tinha intimidade com Deus. Um homem que falava face a face com Deus. Um homem que Deus chamava ele de amigo. Para você suceder um homem desse, você precisa de ter muita santidade. Josué disse para o povo, santificar é hoje e amanhã terás milagres. Eu quero te dizer nessa noite, se você quer milagre na sua vida, santifica a sua vida. Que amanhã os milagres vão acontecer. Amém? A Bíblia vai dizer que é nós, um homem cheio de qualidade e características que servem para nós nesses dias de hoje. Eu marquei mais um ponto aqui. O quinto ponto é nós, que é um homem injusto e íntegro. E quando eu olho para isso, meu irmão, tantas injustiças, tanta tribulação, tanta tristeza. Quando você é justo, quando você se torna uma pessoa diferente na terra, até mesmo dentro do seu serviço, na sua faculdade. Tudo que você faz, tudo que você faz é dentro do temor de Deus e as pessoas começam a olhar diferente para você. As pessoas começam a dizer, esse ele é diferente. Esse ali é um homem que eu sei que em Deus habita o Espírito dele. Mas quando nós colocamos isso em prática, a justiça e o temor, as pessoas, muitas vezes usadas pelo inimigo, começam a tentar tirar essa pasta dentro da sua casa, dentro da sua família. E muitas vezes o inimigo começa a manifestar, tentando te tirar aquilo que Deus tem te dado. Exemplo disso é dentro da faculdade, onde o diabo começa a colocar muitas vezes pessoas na escola, homens bonitos, mulheres bonitas, para tirar aquilo que Deus te deu, que é a justiça. E muitas vezes o diabo começa a semear coisas e muitas vezes pessoas são levadas, induzidas por poucas coisas e entregam aquilo que Deus deu pelo prato de lentilha. E eu quero te dizer, Deus ele esterou a sua vida pelo Espírito Santo. Deus te matou, não vale a pena se vender nesta terra, meu irmão. Não vale a pena enganar Deus. A Bíblia vai dizer que os olhos de Deus, ele anda sobre a terra. Não adianta. Quando nós fugimos e saímos da presença de Deus, achando que estamos enganando a Deus, pelo contrário, Deus amece todas as coisas. Muitas vezes o ser humano você engana. O ser humano você engana, Deus não. Porque os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Eu quero te falar, nessa noite entraram pessoas aqui, que estão com o coração ferido, que tem enganado a Deus. E Deus vai dar mais uma oportunidade. Deus vai te dar mais uma oportunidade para você reconhecer que Deus, ele é Deus. E Deus é fogo consumidor. A última vez que eu me estreia aqui, eu falei, eu perdi um amigo tem dois meses. Um homem que fazia a vontade de Deus. Pelo momento difícil, ele saiu da presença de Deus, rompeu-os lá dentro do seu casamento e voltou para o mundo. Quantas vezes eu pregava para esse homem, Natanael, quantas vezes eu falava a palavra do Senhor. Numa simples viagem que Natanael fez para levar seus pais, idosos, numa cidade, na volta de Natanael, tem um infarto fulminante. O tempo dele nessa terra acabou. Você não sabe, meu irmão, até quando você vai durar nessa terra? O tempo não te pertence. O tempo pertence a Deus. E se Deus te chama amanhã, será que você está preparado? E se Deus falar assim, chega de sofrer nessa terra, vem viver aqui no céu. Aqui é melhor do que essa terra. Essa terra está com a minha vida. Será que sua vida está preparada? Meus irmãos, a vida com Deus não é uma brincadeira. O fogo é perno, é doído. Meus irmãos, o fogo, a tripulação que vai vir sobre essa terra, para quem não aceitar Jesus, você não sabe. A Bíblia diz que pessoas, quando Deus arrancar o Espírito Santo da terra, pessoas vão procurar a morte. A morte vai fugir dessas pessoas. Isso que nós estamos vivendo, todos os dias, não é nada. Isso é o princípio das dores. Pai matando filhos. Filho matando o pai. Os filhos de hoje não respeitam os pais. Os filhos perderam o temor, porque é ter vida longa. A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Meus irmãos, eu quero te dizer, eu vivi tantas coisas na minha vida, mas se você sentar com a minha mãe e conversar com ela e perguntar sobre a minha vida, ela vai te falar todas as características minhas. Eu estou falando de mim aqui no altar, meu irmão. Minha mãe fala por mim, por ela que me gerou. É ela que me conhece. E ninguém melhor para conhecer o filho a não ser a mãe. Por isso, eu estou guardado com o Senhor. E eu aprendi uma coisa. Todos os dias eu honro a minha mãe. Independente de qualquer coisa, minha mãe, a minha família tem que se honrar. A minha família era do Senhor. E eu aprendi a brindar a minha família. E muitas vezes nós não temos, muitos não tem brindado as famílias. Enoque nos ensina de ir. Enoque, no sexto ponto, aqui na sexta característica, Enoque era um homem cheio do Espírito Santo e andava com Deus. Andar com Deus naquele tempo, naquela geração, não seria fácil. Eu vou te pregando aqui essa palavra, essa administração que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que hoje, quando você sair daqui, você vai aprender a adorar a Deus de todo o coração. Você vai entender que a sua vida aqui, ela vai passar. A sua vida, ela vai embora. Mas o que vai ficar, meus irmãos? É aquilo que você fez. Aquilo que você marcou. Marcou a sua geração. Será que as pessoas vão lembrar de você? Preste atenção. Será que as pessoas vão lembrar de você? Aquele era um homem justo. Aquela era uma mulher de Deus. Será que as pessoas vão ver na sua vida que era uma pessoa tenente a Deus? Todos nós conhecemos uma mulher cheia do Espírito Santo, que viveu aqui no Alto Veracruz. Conhecida, em todos os lugares, a pastora Almeida. Quando nós falamos dessa pastora, todos lembram dela. Mulher cheia de presença de Deus. Poder de Deus. De compromisso com Deus. Mas o tempo dela se foi. Está na glória com Deus. Agora chegou a sua vez. Chegou a sua vez de marcar essa história. Chegou a sua vez de ser diferente nesta terra. Nesta noite você vem aqui para aprender aquilo que Enoque fez lá atrás. Enoque marcou a história dele. Enoque andou 300 anos com Deus. Você sabe o que é andar com Deus, meu irmão? Andar com Deus é estar do lado de Deus. É Deus aqui e você aqui. É você abraçar a Deus e falar, Deus, eu te amo tanto, Senhor. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Será que você tem levantado e trocado os porquês da vida e tem agradecido a Deus? Será que você tem lembrado e falado assim, Deus, obrigado pelo meu neto? Obrigado pela vida do meu filho? Obrigado pela vida da minha filha? Você tem tirado uma lista para agradecer a Deus? Ou tem só pedido? Porque é muito fácil pedir. Só querer o Deus da bênção é muito fácil. Muito fácil. Mas servir o Deus verdadeiramente é difícil. Exige atitude. É um segredo. Exige o mostrar. Pedro, diante de Jesus, ele disse várias vezes que amava Jesus. E Jesus apontando o dedo para Pedro e falou assim, hoje mesmo você vai me trair. Hoje mesmo você vai me negar. Pelas palavras é fácil falar que amo. Eu quero viver através da atitude. Você é virado hoje e falar, Deus, eu te amo. Eu te agradeço. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo na minha vida porque o Senhor tem me guardado. O Senhor tem me dado livramento nas estradas. É agradecer a Deus o segredo de glorificar o Senhor. Meus irmãos, nessa noite você veio aqui e você vai entender que você é um vitorioso. As pessoas que olharam para você e disseram, olha, você não tem objetivo, você não vai alcançar nada. Você veio para sofrer nessa terra. Você não nasceu, você não foi gerado nove meses no meio da sua mãe para não ser ninguém. Antes de ser gerado, o próprio Deus já te conhecia. O próprio rei Davi fala isso em um dos salmos dele. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Te sondava. Deus andava com você. Deus salve da sua vida, meu irmão. Não tente enganar o Senhor. Nessa noite você vai entender que Deus, Ele está mudando a sua história. Nesse alto vai levantar uma geração de edroque. Uma geração de abandonar vidas. Uma geração de abençoar. Para finalizar, eu quero deixar aqui a última característica de Enoque. A sétima característica. Enoque é um protetor da família. Se você ver, a Bíblia fala que quando Enoque teve seu primeiro filho, Matusalém. Matusalém viveu 965 anos. Foi o homem que mais viveu na terra de todos os homens. Mas ele viveu de uma descendência de uma pessoa que tinha temor. Uma pessoa que servia ao Senhor. Quantas famílias destruídas. Que os jovens não chegam nem aos 16, 18 anos. Porque a maldição vai atrás. Maldições não foram quebradas. Precisa ser quebrada algumas maldições na família. Enoque, ele protegia a sua família. Matusalém, filho de Enoque, viveu muito tempo adorando a Deus. E eu quero te dizer nesta noite. Nesta noite, Deus está fazendo uma aliança com você. Pode se colocar de pé, meu irmão. Eu vou pedir um bom para provar uma música aqui. Enquanto eu estiver adorando aqui, Deus vai continuar falando na sua vida. Essa nossa geração é uma geração escolhida por Deus. A geração de Enoque. Você vai andar com Deus. Você vai ser diferente. A Bíblia fala que no final da vida, quase no final da vida, de Enoque, ele não passou pela morte. Ouça o que eu estou dizendo aqui. Olha para mim. Enoque não passou pela morte. O autor de Hebreus vai falar isso. Enoque foi arrebatado. Existem dois homens no Antigo Testamento que foram arrebatados. O primeiro foi Enoque, o segundo é Enoque, no Antigo Testamento. Somente esses dois homens foram arrebatados porque tinham santidade diante do Senhor. Eu vou chamar aqui. Vem cá, adorar o rio no povo. Vem cá, vem Rafael. Adorar o rio diante do Senhor. Ela vai adorar o rio. Quando o Rafael estiver adorando, eu vou estar orando no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu vou estar orando. Ela vai estar orando no nome de Jesus. É agradecimento ao Senhor. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Feche seus olhos nesta noite. Feche seus olhos. E desliga. A palavra foi ministrada. Não deixe o inimigo roubar aquilo que foi saneado nesta noite. A palavra foi pregada. A palavra foi lançada. Nesta noite é hora de levantar homens e mulheres. Nesta geração, homens que adoram a Deus. Homens e mulheres que buscam o Senhor. Homens temente ao Senhor. Geração de Enoque. É essa geração que precisa entender o segredo das Escrituras. Alimentar com Deus. Feche seus olhos. Coloque as suas mãos no seu peito. Feche seus olhos. E comece a adorar o Senhor. Você só vai agradecer a Deus pela oportunidade de você estar vivo nesta noite. Você não vai pedir. Você não vai fazer nada a não ser agradecer o Senhor. Deus. Nesta noite nós queremos te agradecer. Feche seus olhos. É batalha espiritual, meu irmão. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Muitas vezes você entra na igreja e sai vazio porque você não entendeu o segredo da mensagem. Muitas vezes você entra aqui e sai criando o que você entrou. Porque você não entregou o que o Senhor queria. Ter sua alma, o seu coração, o seu entendimento. Essa palavra de hoje é para quem quer mudança de vida. Essa palavra de hoje, nessa noite ministrada aqui, é quem quer reconciliar com o Senhor. Quem quer viver dias bons nesta terra. Mesmo vivendo lutas. Quem quer ser guardado por Deus. Essa palavra de hoje ministrada é para pessoas que feriram o Senhor ontem. E vem aqui que te perdão o Senhor. Pessoas que entraram aqui e negaram o Senhor ontem. Estão aqui falando, Deus, eu estou aqui. Porque eu acredito e sei que o Senhor é o Rei dos Reis. Senhor, Deus, eu estou aqui. Deus, ah E vai ser o Rei dos Reis. Amém? Tchau, Deus.